6 e meia, camisa da reportagem 7 e meia, tv6 8 horas 8 e meia 8 e 45 hora da criança cultura puto a puto repórter rio 8 e meia 1 e 5 1 e 55 pequenos robôs 2 e 25 5 2 e 5 5 nada a ver o profeta 4 horas, hora do filme nunca é tarde para amar 5 programas aleatórios 6 horas estúdio móvel 6 e meia, expirou e fantasiou 8 horas o trem da ciência 7 e meia, brasilia espírito santo sonho de 3 séculos bugados 8 horas de lá pra cá 8 e 35 o público 9 horas repórter brasil noite 10 horas caminhos da reportagem 1 da reportagem de 10 horas de 11 horas tv que se faz no mundo nicaragua 1 e meia, titanic série e meia, toque tv latinoamérica 9 horas 1 e meia, sábado 2 horas Duas horas, estúdio móvel, duas e meia, reprogramente, bugado, duas e quarenta e cinco, cantador de cães, três e dez, pop-core, Disney, VTBR, 2013, estreia, quatro horas, igreja mundial do poder de Deus.